Gente, começando mais um novo vídeo de Horizon Forbidden West Apresentado por mim, Elias Cunha Seja muito bem vindo Espero que esteja deixando o like e gostoso É perto do botão de inscrição Para mais detonantes Não, detonantes Bom, gente O vídeo de agora é o pescoção Vamos lá, né Vamos lá, por aqui É a oportunidade de comprar produtos bons, Forasteira E daí? O que mais eles não são capazes? Aqueles poderes não são capazes A gente tem que ter cuidado aqui A Forasteira precisa ter mais cuidado A gente tem que ter 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 cuidado Eis que vem, Elias Cunha Ela não tem que ter cuidado Vamos lá Achei outro pescoção. Aquele é o pescoção que está enviando o sinal. Um vovoado do Baixinho. Parece abandonado. Mas é alto o bastante para eu subir no pescoção. Se der para chegar lá em cima. Pronto. Agora só preciso converter o grandão. Senhor irmão. Peguei os dados. Árvores do tamanho de torres. O... O que aconteceu? É, brother Bom, tem muita tarefa Para ela, para fazer Eu não sei se eu continuo Eu acho que eu vou continuar o jogo no momento, não E o próximo vídeo vai ser mais tarefas paralelas Que dão proféus A primeira delas é essa daqui Mas vai para o sul, né? Caldeirão desconhecido Vou fazer isso aqui Esse caldeirão Eu vou fazer Eu vou fazer Cadê, mano? Já ele queima, velho Cadê? Ah, tá aqui, achei Não, não errei Deixa eu ver aqui, emissão Penhasco do que o amor Penhasco do que o amor Vou fazer Vou começar de baixo para cima Descaldeirão Penhasco do que o amor Eu vou vir subindo aqui Eu vou subir até chegar Esse caldeirão aqui Então, a priori É A prioridade Pode se aparecer alguma coisa a mais Eu vou Eu vou Fazer Mas o próximo vídeo Escaldeirão Se for possível Completar Dicas de passagem Nessa altura do jogo Depois eu vou Depois eu vou para o penhasco Do que o amor E depois eu vou para o outro caldeirão Aqui, ó Tudo isso dá troféu Gente, obrigado por assistir Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau